E como é que é, pessoal? Sejam bem-vindos ao tão esperado dia em que eu vou para o Algarve. Ontem foi dia de preparar as balas e isso tudo e de despedir-me do meu cão. Mas, iá, hoje é a hora de manhã, devem ser tipo 8 e meia da manhã, mas eu daqui a um bocado vou me meter no carro, vamos de viagem, eu vou estar sempre a gravar para vocês, sabem como é que é, tipo, vou estar sempre a gravar aqui para vocês, sempre, estão a ver, então iá. E como é que é, pessoal? Já chegamos aqui. O Afonso ainda não sabe que eu cheguei, eu já voltei com o Afonso e tchau! Olá! Eu não quero aparecer, eu muito não quero aparecer, mas iá, tamo aí na via, tamo aí no Algarve já, eu disse que ia estar com o Afonso e tchau! Está a gravar? Afonso, olá! Eu tenho de falar baixo porque estamos no alimento e aqui em Boa Casas, mas iá... O Mano Alonso do canal, LTV, LTV! Eu só imagino! Olha aí, mano! Pule! Ai, eu bati com o c... Vamos lá, amigos! Está-se... Isso é uma conta, se eu fosse... Desculpa! Puto que se gostou de estar a filmar! O Lorenzo é muito burro, mano! O que está a fazer? Puto, como assim? Ah! Tudo é... Olá! Oba! Ah, fogo! Ah! Como é que é, pessoal? Estamos aqui com o Jorge, na verdade ele não se chama Jorge, chama-se contigo, mas digam lá que ele não tem cara de cara de Jorge, ele tem cara de Jorge. Mano, estamos aí com o Jorge! Estamos aí com o Jorge! Estamos aí com o Jorge! Não! Mano, grande gato aí! Grande gato! Vamos escassar o gato! Grande gato! Vamos atrás do gato! Mano, mano, vejam! Estamos lá agora! Olhem para esse céu! Tipo, olhem para esse céu! Isso é grande céu! Tipo, olhem para esse céu! Para lá, ninguém está a falar, ninguém está a falar contigo! E tu é um gajo na piscina, oito e meio! Estão pessoas na piscina, já, eu nem vou filmar, isso é grande falta de privacidade, mas já, tipo, está a grande céu, tipo, está a grande tempo, olha lá, estou de manga curta! Eu quero que aquele gajo me patei agora, não sei lá! Nem olha-me! Mas olhem para mim, tipo, eu estou... Ai, está a grande vento! Mano, mas está muito bom, está um vento quente! Quente! Eu estou aqui a falar bem do Algarve e tu falas mal, só para estragar o meu vídeo, não é? Ele passa a vida a dizer ao time do Algarve, isto, o dia agora que eu estou a gravar o vídeo a falar bem do Algarve, ele diz, ah, mas me chamei a fazer isso! Estou bem podre! O YouTube é cansado! Então, malta, acabamos agora de ter um gelado! Vocês já sabem, ele está com muita vergonha! Malta, vocês não estão a ver, são literalmente, tipo, 9 e pouco da manhã, tipo, 9 e 10, a piscina está vazia, tipo, a piscina do aldeamento, mano, está vazia, não há uma pessoa! E não estão bem a ver, tipo, esta é a melhor hora para gravar por onde está literalmente ninguém, ok? Isto é muito fixe! Se os pais estavam a dormir, tipo, devem pensar, ah, ok, o Lourenço está a dormir, não, não estava mesmo a dormir, nem estava a dormir, nós agora vamos jogar Gander Snooka, a minha família está toda a dormir e eu vou diretamente com o Afonso à piscina, porque, não sei, estou deficiente, ok? Portanto, já, até à próxima, amigo! Mas, já, resumo do dia, hoje é o segundo dia, eu hoje não gravei rigorosamente nada, mas eu já vou gravar com o Afonso, porque eu vou fazer magia às pessoas, ok? O Afonso está ali! Oi! Tipo, já, diz lá que eu não pareço muito o camarão, eu pareço muito o camarão! Nós estamos aqui na rua, fazendo corrida com a senhora... Ah, então, e a senhora? Como é que é, malta? Estamos aí no bar, na esplanada do bar... A vibe no ponto, o clima a rolar, podes acreditar, vou ao teu encontro... Eu literalmente não sei o que eu vou estar a fazer agora, eu vou estar só logo... Olá! Manda um salto pra eu ver! Manda um salto! Manda um salto! Manda um salto! Puta, Afonso, filmar os pés é o pormenor essencial! Ah, malta, esqueci-me de dizer, estou em Espanha! Manda um salto! 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 Manda um salto!